Conheça a ferramenta Capítulos no YouTube e aprenda a adicionar elas nos seus vídeos através do computador ou pelo celular. Fala pessoal, aqui é o Jonathan Willian, sejam bem-vindos a mais vídeos deste canal e dessa vez eu vou mostrar para vocês o recurso Capítulos que o YouTube adicionou recentemente para você poder adicionar nos seus vídeos. Esse recurso divide o seu vídeo em sessões na qual você pode determinar o tempo que cada um quer ter e os capítulos dão mais informações e contextos para os espectadores e assim eles podem selecionar facilmente o que eles querem ver em um determinado tempo deste vídeo e podem voltar nesse determinado tempo na hora que quiser. E eu vou mostrar para vocês a como adicionar este recurso em qualquer vídeo que você quiser, é bem simples, fácil e rápido. E como sempre, caso você tenha alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu irei responder e se você gostar deste vídeo, deixe seu like, isso me ajuda bastante e se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e ative o sininho para receber as notificações. E me siga no Instagram, é arroba joewilliam. Então vamos para o vídeo? Eu estou agora aqui na tela do meu celular, vou mostrar para vocês primeiramente através do celular como fazer para adicionar os capítulos nos seus vídeos. Primeiramente abra o aplicativo do YouTube no seu celular, faça o login com a sua conta e abra o seu canal. Então vá na aba vídeos e procure algum vídeo que você quer adicionar este recurso. No meu caso eu vou adicionar neste meu último vídeo. E então clique nesses três pontos ao lado do título do seu vídeo. Aqui nesta opção, selecione a opção editar, que está abaixo da opção excluir. Clicando ali naquela opção editar, você será redirecionado para a página de edição e personalização do seu vídeo, onde você tem algumas outras opções. Agora abaixo da opção título, vá nesta opção que tem este lápis e selecione aqui esta seta ou clique neste lápis mesmo para você poder alterar a descrição do seu vídeo. Aqui você tem a opção de alterar descrição, você pode escrever o que você quiser. Mas o importante é que para você poder adicionar os capítulos, é necessário que você adicione o tempo em que você quer colocar o assunto e algum título para este capítulo. No caso eu vou mostrar para vocês aqui na prática como fazer isso, lembrando que é necessário que tenha no mínimo 10 segundos entre cada capítulo para que funcione. Eu vou adicionar o começo dos capítulos, eu vou colocar aqui 0, 2.00, início. Então no ponto 0 eu irei começar o meu vídeo. Agora por exemplo, no momento 30 segundos eu vou fazer a minha introdução, por exemplo. Eu não marquei exatamente os momentos em que eu falei aqui do meu vídeo, este vídeo é apenas como exemplo para mostrar para vocês a como adicionar estes capítulos. Então eu recomendo que você assista o seu vídeo completamente depois que você editar e marque o tempo certinho em que você fala alguma coisa que você acha importante adicionar nos capítulos para que fique coerente com o que você adicionar. Agora por exemplo, no minuto 1, 0, 3 eu começo a falar sobre ativar thumbnails. E por assim vai, você pode adicionar diversos capítulos, lembrando que é necessário que tenha 10 segundos entre um e outro para que funcione. Após você adicionar todos os capítulos que você quer, basta você voltar que ele já irá salvar automaticamente. Então clique no canto superior direito no botão de salvar. Assim os capítulos já serão adicionados no seu vídeo. Eu vou abrir aqui este vídeo e mostrar para vocês que já está funcionando. Vejam só que se eu clicar aqui no meu vídeo, abaixo na linha do tempo deste vídeo irá aparecer ali o início, que foi o que eu adicionei como primeiro capítulo. E se eu for ali na descrição do vídeo irá aparecer os outros que eu adicionei também. Por exemplo, se eu clicar aqui em 30 segundos, ele irá começar a introdução e em 1, 0, 3 como se tivesse começado o ativar thumbnails. É bem fácil de se adicionar estes capítulos, basta você usar essas dicas que eu falei para vocês, marcar o tempo que aparece cada coisa no seu vídeo para que você consiga organizar melhor. Eu vou mostrar para vocês um vídeo em que eu já adicionei os capítulos com mais organização e vocês poderão ver como funciona melhor na prática. Neste meu vídeo de como configurar cenas e fontes no Streamlabs OBS, eu adicionei vários capítulos para poder organizar o meu vídeo e fazer com que as pessoas possam clicar no que ela quer ver de fato neste vídeo. Neste caso eu adicionei aqui em 0, 0 a intro, em 44 segundos o se inscreva, que no caso é o que eu peço para as pessoas se inscreverem no canal, em 0, 52 é o início do tutorial, em 1, 13 eu falo sobre o modo estúdio, em 1, 51 eu crio a cena e por aí vai. Então eu adicionei vários capítulos mesmo para poder organizar melhor este vídeo e fazer com que a pessoa clique no assunto que ela deseja aprender sem muita dificuldade. Por exemplo, se a pessoa quer apenas aprender a como capturar o jogo, ela clica aqui em 0, 650 e ela vai direto nesta parte do tutorial. E vejam só que ali na linha do tempo do meu vídeo aparecem os capítulos de uma maneira mais organizada, se você arrastar o vídeo também você poderá selecionar o capítulo que deseja assistir e o seu vídeo fica mais organizado. Agora eu vou para a tela do computador mostrar para vocês a como adicionar este recurso também. Eu estou agora aqui na tela do meu computador e vou mostrar para vocês a como adicionar estes capítulos. É basicamente bem parecido com o que nós adicionamos pelo celular, você vai abrir o seu canal, fazer o login nele, e então irá selecionar um vídeo no qual você quer adicionar estes capítulos. Selecionando o vídeo que você quer adicionar, basta clicar no botão editar vídeo, abaixo do botão de salvar, compartilhar e dos likes, que é este botão azul. Selecionando ele, você será redirecionado para o YouTube Studio, aqui você poderá editar a sua descrição. Na descrição basta você adicionar igual nós adicionamos pelo celular, um contador com o tempo que você deseja adicionar este capítulo e um título para ele. Basta fazer isso diversas vezes para adicionar vários capítulos e basta fazer isso quantas vezes você quiser com um espaço de 10 segundos entre cada capítulo. Após você adicionar todos os capítulos que você deseja, basta clicar em salvar no canto superior direito da tela, neste botão azul, que estes capítulos já serão salvos no seu vídeo. E é assim que os capítulos aparecerão nos seus vídeos pelo computador. É bem parecido com o celular, o primeiro capítulo irá começar no 00, que é necessário que você adicione ele, e irá aparecer ao lado do computador do vídeo o nome que você adicionou, e o segundo também, e por aí vai. Basta você personalizar estes capítulos do jeito que você quiser. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, comente aqui embaixo que eu irei responder, e deixe o like, isso me ajuda bastante. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, deixe o like aí se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo, e ative o sininho para receber as notificações. E veja um destes últimos vídeos, tenho certeza que você irá gostar. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.